E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês e estamos aqui de volta com The Sims 4 galera, estamos aqui com a nossa amiga Mônica Cunha, que ela está pausada. Bom galera, aqui hoje é domingo, 12h49 e ela foi dar uma observada aqui, observar o céu, bom, seguinte galera, já tem um tempo que eu não posto vídeo dessa série, eu sei que muita gente me pede, muita gente me pede, mas eu estava tentando fazer outros vídeos, outras coisas, como sempre né, e aí eu não tenho como me dedicar a tudo ao mesmo tempo, não tem como. Opa, o que ele vai fazer lá cara? Onde é que você quer ir aí? Espiar a vizinhança? O que? Interação nova? Nunca vi essa interação, que doido. Bom, continuando aqui, é o seguinte, aconteceu uns problemas aqui com esse save desse jogo aqui, dessa série galera, e eu gostaria de explicar pra vocês, eu estava tentando, tinha uma... Foi dela aqui ó, quer ver? Bom, mas era um desejo dela, um desejo duradouro dela aqui, que era ser nível, sei lá o que, de mecânica, e eu precisava comprar uma mesa, uma mesa de... Marcenaria, carpintaria, sei lá o que é isso aqui, é essa barraça aqui, dessa mesa doida aqui, tá? É a mesa de carpintaria, eu acho que é isso. Aí o que acontece, eu não estava conseguindo comprar nada, nadinha, porque o dinheiro estava aqui, mas lá nas compras aqui ó, aparecia zerado. Era um bagulho muito louco, eu não sabia o que estava acontecendo. Deixa eu carregar aqui, porque ó, tá vendo? Tá zero. Tá zero. Eles não tinham um negócio, porque aqui tá dizendo, dinheiro de negócio. Eles nunca tiveram um negócio, tá? O último vídeo que a gente fez, eles estavam no restaurante, não foi isso? Foi bem no dia que eu instalei aquela expansãozinha lá, no restaurante. Esqueci o nome da expansão, né? Pacote de jogo lá, né? Mas enfim, só sei que bugou, galera, bugou. E aí eu tive que criar um negócio pra eles. Eles agora têm um restaurante, e pra eu poder ter grana, né? Porque agora eu tenho que transferir a grana do negócio lá pra aquele lugar, pra poder comprar alguma coisa pra casa, senão não tem como. Então foi um bug muito estranho, eu não queria perder o save e criar de novo e tal. Então eu preferi criar um negócio aqui que até tá indo razoavelmente bem. Só que a gente não tem tempo pra cuidar do negócio, porque os dois são cientistas e eles trabalham direto, trabalham todos os dias. Então o que eu faço? Sábado e domingo eu me dedico ao negócio e durante a semana eles são cientistas, né? E a gente tem aquela nossa meta de construir a foguete pra ela poder tentar visitar o planeta Sixxon, né? Bom, como hoje é domingo, então bora lá? Bora lá abrir o restaurante? Vamos viajar? Peraí, o que tá acontecendo? Ela tá tensa. Necessidades, ela tá bem, ela tá bem. Só ele que tá com fome. Vamos cozinhar alguma coisa, cozinhar. Ovos mexidos, uma porção única que é pra ele só. Tá, chega de ver isso e vai lá comer porque você tá com fome, né? Enquanto ele se vira aí, eu vou com ela pro restaurante. Vamos mudar aqui. Vocês viram que mudou aqui o esquema, né? De trocar de roupa, agora é assim. Tá vendo? Aparece todos os trajes dela aqui. Então vou colocar aqui o traje dela. Achei que ficou bem bacana. Mano, não fica tensa. Vamos abrir o negócio aqui, ó. Tá aberto para negócios. Esse aqui é o restaurante. Opa. Coletar amostra, ordenhar. Já dá pra ordenhar aqui. Ela tem uma vaca. Eu peguei esse restaurante lá na galeria, galera. Esse restaurante já tava prontinho. Aqui é a recepção. Ó, os funcionários estão chegando aí. Aqui é a recepção. Esse aqui é o chefe. Aquelas são as garçonetes. Essa aqui também é garçonete. Esse carinha aqui. Não sei se vocês vão se lembrar, mas é o Valdomironésio. Só que esse daqui é um... É um NPC, tá? Não é o Valdomironésio verdadeiro, não. Porque esse daqui é quando ele começou. Lembra que ele era Magricelo? Vai, meu filho. Atende. Esse decimus é tão bugado, cara. É muito bugado. Mas aqui, basicamente, você tem que cuidar de um monte de coisas, cara. É muito tenso cuidar de um restaurante ou de uma loja. Você tem que cuidar dos seus clientes, ó. Tem que se apresentar, ó. Opções de gerência. Dar boas-vindas ao cliente. Cuidar pra que ele esteja sendo bem servido. Toma conta dos funcionários pra ver se eles estão trabalhando direitinho. É muito tenso. Ó o Valdomironésio aqui, ó. Esse aqui é o verdadeiro, ó. Aquele lá é um NPC. É o Valdomiro no passado. Esse aqui é o Valdomironésio velhinho. Também, vamos dar boas-vindas aqui. Depois a gente vai ver se aqui tá sendo bem servido, legal. Deixa eu ver aqui. Esse carinha. Opção de gerência. Verificar a mesa. Toda a atenção que recebi do proprietário fez com que eu me sentisse muito especial. Isso é bastante importante. Fátima Morato. Engraçado que o pessoal não gosta de ficar nessas mesas aqui. Tem umas mesas aqui dentro. Mas ninguém gosta de ficar aqui. Eles preferem ficar aqui fora. Olha que chato. Esse cara aqui é muito engraçado. Olha só a roupa dele. Que engraçada. Por que que o pessoal não vai pras mesas? Eu não consigo entender. Boas-vindas. Eu vou dar uma melhorada nisso aqui. Porque eu peguei esse restaurante pronto. E eu quero dar uma melhorada. Eu vou colocar umas mesas diferentes. Uma coisa mais alegre, mais moderna. Sei lá. Eu acho que o pessoal não tá curtindo muito isso aqui. Ou então tem algum problema que não deixa eles virem pra cá. Ah, esse carinha foi o primeiro que veio. Até hoje o primeiro. Sentou. Que bom. Então tá. Então vamos lá. Vamos verificar aqui a mesa. Ver se tá sendo bem servido. Aqui, ó. Seria pra esperar, né? Um barzinho. Pra esperar uma mesa. Mano. Não tem mesa pra caramba, pô. 28 simulhos de lucro. Mas não tá lendo essas coisas não, cara. Tá meio ruim. Eu acho que eu preciso dar uma melhorada aqui. Nas condições do meu amigo aqui. Deixa eu ver. Gerenciar o Valdomiro. Pagar por treinamento. Elogiar. Inspecionar. Demitir. Promover. Vamos elogiá-lo. Pra ver se ele se motiva mais a trabalhar direitinho. E tá meio que... Sei lá. Vamos pagar por um treinamento. Pra que ele... É... Fique melhor. A cada dia. Eu agradeço pela conversa, senhora Cunha. Não vou deixar isso me subir a cabeça. Gastamos 150 com ele. Olha aí. Estamos indo... Olha lá. Treinar depois do meu turno. Você está tentando me ajudar a melhorar? Ou está dizendo porque eu não estou indo muito bem? De qualquer forma, é melhor estudar bastante. Eu acho bom. Treinamento é sempre muito bom. Bom, lucro não está dando. Só está dando pro Ju. Beleza. Ganhamos mais pontinhos. Pontos de vantagem. Com esse ponto de vantagem aqui, a gente pode comprar algumas coisas. Clientes curiosos. Garçom adicional. Corrida para comida. O que seria isso? Por 24 horas, mais clientes virão comer no seu restaurante. Opções de qualidade. Clientes pacientes. Ah, que isso é bom. Chefe adicional. Eu não tenho espaço. Clientes mais curiosos. Um discurso inspirador. E assim vai, galera. Tem muitos pontos aqui. Eu tenho só 860. Não vou gastar. Eu não preciso mais de nenhum funcionário por enquanto. Porque o estabelecimento é pequeno. E ainda tem que ficar de olho nessa vaca. Alimenta ela. Senão, já sabe. Ela vai comer alguém. Ah, quase fica sem mão aí. Tá louco. Bom. Aqui tá tudo ok. Vamos ver o que tá acontecendo na cozinha. Gerenciar Paulo. Hum, elogiar. Vamos elogiar pra gente melhorar o ânimo da pessoa. Tem que elogiar, né? Aqui, o pessoal tá comendo bem. Olha, eles estão dando 4 pontos. Show. Olha, aumentamos aqui o ponto de vantagem. Já ganhamos mais pontos de vantagem. Isso é bom. Bom, não tendo prejuízo é o que interessa. 6 clientes, 84 simoleons de lucro. Ainda está longe de ser, assim, o restaurante épicamente épico. Mas, pelo menos, é alguma coisa. Uau. Dê uma olhada nisso. Essa refeição é incrível. Ah, isso é bom. Ó, tá vendo? A gente deu uma elogiada no cozinheiro. O cozinheiro já melhorou o ânimo. Já trabalha com mais vontade. E ele já prepara uma comida melhor. Minhas duas meninas estão com vontade de ir no banheiro. Não vão porque não querem. Que horas são? 23,35. A gente já tá próximo de fechar. Vamos fechar isso aqui ao meia-noite. Porque, se não, né? Coitado. Todo mundo ficava muito cansado. Eles devem estar exaustos já. Vamos, meu filho. Prioriza aí, vai. Deixa eu ver aqui. Solhecer a velocidade no preparo. Cuidadosamente. Vai, por favor. A gente tem que ir embora. Já são 01h da manhã. Rapaz. Ele tá cansado, coitado. Meu Deus, que comida difícil de preparar. Meu pai do céu. Que difícil. Tá muito demorado. Aliás, as meninas estão exaustas. Já é quase duas horas da manhã. Eu tenho que fechar isso aqui. Essa comida não sai. Meu Deus. Ai, não. Estamos fechados. Não permite novos clientes. Senão, a gente não vai sair daqui nunca mais. Não creio que ele vai atender. Eu acho que esses dois já estavam dentro, né? Sinto muito, mas eu vou fechar. Fechando. Chega. Olha, vamos ver aqui o resumo do restaurante de hoje. Olha, tivemos 256 de vendas. Custo dos ingredientes, 133. Lucro, 123. Salário, 140. Uso de publicidade, nenhum. Lucro, líquido. Negativo. Não fomos muito bem, de jeito nenhum. Chega por hoje, né? É isso, galera. Então, é isso. Nós vamos ficar por aqui. Eu queria mostrar pra vocês o restaurante. Explicar o que aconteceu durante esse período que a gente não teve vídeos aqui de The Sims. Mas, dessa série, né? Especificamente, por causa do probleminha lá, que eu não tava conseguindo resolver. E eu tive que fazer a loja aqui, né? O restaurante. Mas, até que é legalzinho. Um pouco chato, mas... É um pouco chato, mas é legal. Né? Tem que ter paciência de manter a loja em ordem. Manter os funcionários tranquilos e tal. Trabalhando direitinho. Olha lá. Acabou dando tudo certo. Só 17 simônios de prejuízo. Fazer o quê? Mas, tudo bem. Um dia a gente vai chegar lá. Certo? Bom. O vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.